Vou falar agora do ator Casey Affleck, irmão de Ben Affleck. É Ben Affleck. Ben Affleck não é aquele que ficou com a babá, que traiu a mulher com a babá, né? O Ben Affleck é muito famoso aqui no Brasil. Fez o Batman e tal. O Casey Affleck é irmão dele, mas tá famoso também. Tanto é que o cara já ganhou um Oscar, ganhou o Oscar esse ano. Só que o cara tá envolvido numa grande polêmica. O irmão do Ben tá se dando mal. Ele foi acusado de assédio sexual e não é uma denúncia só, não. São várias. Dizem que o cara não pode ver uma mulher passando, que ele mexe, passa a mão, fala olá em casa, abre a porta, quer entrar no quarto do hotel da atriz. O cara, ele é saidinho. É, o irmão do Batman danadinho. Ó, ele foi acusado por duas colegas de trabalho, né? Do filme Eu Ainda Estou Aqui, por várias vezes assediá-las dentro e fora das gravações. Olha, a diretora de fotografia, o nome dela é Madalena, ela disse ter sofrido assédios constantes dele. E uma produtora chamada Amanda White disse que o ator a agarrou com força após ela se recusar a ir pro quarto dele no hotel. E aí ele ainda trancou a mulher pra fora do quarto dela. E como ela não quis ir pro quarto dele, ela incentivou, ele incentivou outro homem a tirar a roupa na frente dela. Graçada. Olha isso. E ainda se referiu às mulheres, chamou as duas de vacas. Que do louco. Que agressivo esse homem, viu? Que cruzes. Gente, eu não achei ele meio baixo. Ele ainda ganhou o Oscar. O Casey Fleck levou o Oscar de melhor ator por Manchester à beira-mar. E olha, foi criticado, inclusive, por ter ganhado esse Oscar. O pessoal não queria. Não merecia. Não merecia, é verdade. Não merecia. O cara, ele, quando ele tá com a mulherada lá, ele se transforma. A mulher é obrigada a entrar no quarto dele? Não, claro que não. A mulher é obrigada a entrar no quarto dele? Não, imagina. Ela pode processá-lo. Elas estão, as duas, estão acusando ele, as duas. Ele se acha acima do bem e do mal. Ah, ele se acha, né? Coisa feia. Tá obrigando as mulheres. Mas a Tereca é mal de família, é isso? Porque o irmão também... Não, não, mas o irmão ficou com a babá porque a babá quis. Ele não agarrou a babá. O irmão nunca foi acusado de assédio. Foi diferente. O irmão foi... Como um acordo com a babá. Ele foi infiel com a esposa, mas aí é outra história. É, o infiel.